O Gabriel é vidraceiro, tem 18 anos, gosta de festa. Comprou um carro, equipou com som e participa de festas com ele. Mas no fim de semana passado, ele foi pego numa fiscalização de festas clandestinas. Teve que vir aqui pagar uma multa pra retirar o veículo. Tava tocando na festa sábado, aí pegou, os homens chegam, mas a SEME levou o carro preso. Aí eu vim aqui resgatar ele, né, pagar a multa, tirar ele daqui. Multa de qual? 1.550. A Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia atende a 31 tipos de ocorrências. Mas das quase 47 mil registradas no ano passado, 70% foram relativas à poluição sonora. Quase sempre em festas, logo no momento como este. Nesse momento aí de pandemia, essas denúncias, elas aumentaram quase que sete vezes mais o número, se comparado ao mesmo período na época em que nós não estávamos vivendo na pandemia. Então a gente observa que, sobretudo as denúncias de poluição sonora dentro de eventos feitos dentro de residências, tem aumentado de forma assustadora em Goiânia. A fiscalização aumentou bastante. Os fiscais contam com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Geralmente o trabalho é feito à noite, em bares, boates e chácaras que ficam em regiões periféricas. Aqui no pátio da Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida, na região metropolitana de Goiânia, sempre tem carros apreendidos. Só no último fim de semana, foram trazidos para cá nove carros e 15 festas clandestinas foram encerradas. Tem carro com muito som, como estes aqui, olha só a quantidade. E tem também veículo de luxo, como este que veio parar aqui. Tanto em Goiânia quanto em Aparecida, com o crescimento no número de casos da Covid-19 e a consequente alta ocupação de leitos destinados ao tratamento da doença, as medidas restritivas foram reforçadas. Eventos, som automotivo, música ao vivo e bares devem funcionar com restrições de público e horário. Mas parece que muita gente insiste em desrespeitar as regras de momento. Nós estávamos acreditando que com essa nova leva de infecção, de proliferação do Covid, as pessoas estivessem um pouco mais de consciência e os números mostram o contrário. Isso nos preocupa muito. Isso prova que as pessoas, quanto mais restrição têm, mais existe a tendência de burlar a legislação.